Oi, galerinha, estamos na área aqui com o nosso Timasso para mais uma edição do nosso Onda Esporte. A partir de agora, você acompanha Onda Esporte, os principais destaques esportivos da região de Minas, do Brasil e do mundo. Onda Esporte, oferecimento Cogiu Materiais de Construção em Piuí. Olá pessoal, hoje quinta-feira, 17 de novembro de 2022 e cá estamos nós com mais uma edição do nosso Onda Esporte, querido. É isso que chega chegando na área, trazendo para você as informações aqui de várias modalidades do esporte. E eu dou meu muito boa tarde e boa quinta-feira para Roseli. Fala Rô, e aí menina? Boa tarde Gabriel, boa tarde Mari, boa tarde a você do outro lado. Boa tarde Roseli, boa tarde Gabs, boa tarde pessoal. É isso aí, estamos chegando no oferecimento da Cogiu Materiais para Construção e Acabamento. Meu amigo, você está construindo, está reformando? Pois é, a Cogiu Materiais para Construção e Acabamento é a sua parceira, é o braço direito. Na Cogiu você encontra aquela grande variedade do alicerce ao teto, né? Tem o acabamento, né? Pode ir lá comprar aqueles materiais sensacionais de atuais linhas, viu? Da atualidade, porque a gente sabe que as coisas, a tecnologia vai andando, né? E aí vai surgindo aí novos produtos para vocês. Então você encontra a linha completa na Cogiu Materiais para Construção e Acabamento, né? Para a sala, para o quarto, para o banheiro. Enfim, meu querido, dá uma passadinha. Dá uma passadinha lá e troca uma ideia com uma equipe super competente ali da Cogiu, que vai atender você com carinho todo especial e ainda faz a entrega do material para você aí, tá bom? Aí é mamão com açúcar, Gabs. É isso, então, ó, Cogiu Materiais para Construção e Acabamento. Mostre que você é bom de construção e aproveita também as promoções aí da Cogiu, tá bom? Mari, vamos começar a parada aqui? Com toda certeza, viu? De quem que a gente vai começar falando hoje, Roseli? Nossa Senhora! Do Galão da Massa! Pois é, Mari, é isso mesmo, Roseli. Vamos falar do Galão, ontem o diretor de futebol do Atlético, Rodrigo Caetano, concedeu uma entrevista coletiva, né? Isso mesmo, e falou sobre diversos assuntos do futuro atleticano. A princípio, sobre a saída de Cuca e a procura por um novo treinador. Rodrigo falou, abre aspas, Eu não gostaria que o Cuca saísse, mas diferente de 2021, agora o contrato dele acabou. O que nós estamos fazendo? Levantando nomes e perfis. Um nome que entenda o momento do clube, da transformação em SAF, Arena MRV, dificuldades financeiras. Esteja disposto, saiba que a responsabilidade é gigante e que seja de médio prazo. O DNA do Atlético é o mais importante. Estou há dois anos por aqui. Penso que o treinador deva entender que o Galo sempre joga de forma propositiva, intensa, buscando a vitória. São raros os casos que se admite jogar de forma reativa. Pois é, essa pessoa que eles estão procurando já achou um time antes, né? Que é o fenômeno. Que entende uma SAF, entende dívida, entende tudo. Mas com certeza o Atlético vai achar alguém que caiba nessa caixinha que eles estão precisando, né, Roseli? É isso aí, é o que a gente espera, né? Um ótimo treinador aí pra poder fazer bonito aí junto com o time que vai chegar aí em 2023 com o Hulk, com, se Deus quiser, o Arana vai ter uma recuperação bem rápida e vários outros aí. Pois é, né? O Galo tem que correr atrás aí do tempo, como se diz, né? Pra poder encontrar um técnico ali que, igual o diretor de futebol falou aí, o Rodrigo Caetano, né? Que tem o DNA do Galo, né? O Galo tem uma forma de jogar ali e o técnico tem que vir e encaixar nessa situação toda aí do Atlético. E também, né? Quando você traz um técnico, ele vai querer trazer jogadores também de confiança, vai querer fazer as contratações, vai dar o seu pitaco ali porque foi pra isso que o técnico vem, né, Omar? Então, obviamente tem que ter esse DNA do Galo ali que joga pra cima, né? É isso aí, show de bola. Então, ainda no assunto do treinador, como é tradição, após as vitórias, o Atlético divulgou o vídeo de bastidores do jogo contra o Corinthians. Porém, dessa vez, uma novidade. No vídeo, o clube colocou a preeleção de Cuca, a última do lendário treinador no comando atleticano. Vamos ver o vídeo do técnico? Vamos ver sim, Roseli. Vamos lá. Vamos play. Eu não posso falar agora, ó, nós vamos ganhar. Mas eu tenho certeza que nós vamos pelear. Nós vamos lutar. Nós vamos deixar tudo e nós vamos jogar. Porque nunca nós viemos aqui armados, defesa. Nunca pus três volantes, quatro volantes e vamos segurar. Porque nós sempre jogamos pra ganhar. Sempre. Dentro, fora do caso, em todo lugar. E hoje nós vamos jogar pra ganhar. Dentro do campo eu tenho que ser inteligente. Não conseguir ganhar, eu não vou perder. É um remédio. Mas eu vou jogar pra ganhar. Quando que eu jogo pra ganhar? O ataque marcando a frente. O ataque passando a linha. Jogando com isso, como a gente joga com movimentação, com liberdade, pra te movimentar. Voltei por um, voltei por outro. Ninguém perde pra vocês ficarem sem. Deixem tudo que vocês têm. Vocês jogam juntos já há quase dois anos. Então, não aceitem outro resultado dentro do campo. Que não seja vencedor. Se tiver perdido um a zero, dois a zero pra eles. Não aceitem. Se indignem por esse resultado. E eu não aceito, eu vou empatar, eu vou empatar. E busque isso dentro do coração. Tira tudo hoje. Nós representamos oito milhões de torcedores que tem lá. Sofrido, parado e parado. Mas que sempre estão juntos. Tinha trinta e um mil outro dia. Hoje nós vamos entregar com dignidade e com grandeza o troféu de campeão. O Palmeiras. Até hoje ele era nosso. E vamos entregar com a maior luta que a gente teve até hoje. Se nos faltar o resultado, é porque eles têm que ser melhores que nós. E aqui vai ter uma luta hoje. Aqui. Deixa tudo. Deixa tudo bater no plano. E nós vamos sair coroando o nosso trabalho. Ganhar dois fítulos e vamos classificar o título para libertadores. Direto ou não diretamente. Mas vamos ter certo. Tá aí, né? É emocionante. Então, eu me arrepiei toda. Que pena, né? Que pena que ele tá indo embora. Pois é. Fazendo o papel de técnico realmente ali, né? Colocando a emoção com as palavras. Motivacional, né? Motivando os jogadores. É isso aí. Entre em campo, dê tudo de si. Não aceite outro resultado a não ser a vitória, né, cara? É isso mesmo. Eu acho muito legal isso. Porque o pessoal tem medo do Corinthians mesmo, né? Dá pra ver agora nos bastidores o... Eu ia falar uma palavra que não pode aqui. O medo. É, então. Nossa senhora. O Corinthians é tão maravilhoso. Maravilhoso que quando ganha tem até vídeo pra falar que ganhou. É, é o respeito, né? É um grande time, com certeza. Maravilhoso. Mas ali não era nem contra o Corinthians. Era o que ele queria que os jogadores dissessem. Poderia ser qualquer outro time, né? Eu achei muito legal isso aí. Ficou parecendo ali um professor mesmo. E os alunos sentadinhos ali, prestando atenção na aula. Mas o técnico, tá certo mesmo, que ele falou de falar, olha, se tiver ganhando de 1x0, de 2x0, se indignem, não aceitem a derrota. É isso. O futebol, o esporte é isso. Você só acaba quando apita. Quando chega ao apito final. Enquanto tem 10 segundos, tem esperança ainda e tem luta. E é isso aí, o esporte é isso. É, e também a homenagem, né? Que o Galo prestou aí ao lendário Cuca, né? Como diz aí na matéria. Então, parabéns aí pro Galo, né? Fechando esse ciclo aí com o treinador. Conseguiram lá. Que ganhou tudo no ano passado. Diferentemente deste ano que, né? Tá aí lutando pra ir pra Libertadores. Agora tem a pré-Libertadores. Tem que jogar esse jogo ainda. E vamos ver se o Galo vai conseguir isso aí que eles querem, né? É, eles conseguiram chegar na pré, né? Agora tem que jogar bem lá pra continuar no campeonato. Vamos ver se consegue esse objetivo aí do Galão. Bacana? Pois é. Show de bola. Grande Cuca. Grande professor. E vamos falar agora, então. Vamos falar do Cruzeirão. Vamos falar do Cruzeirão. Olha o sorriso. O guerreiro dos gramados. Torcida mais celeste desse Brasil. Ele não aguenta. Cruzeirão que conhece tua história. De volta que tem vitória. Pois é, Roseli. Tu tá querendo cortar minha musiquinha aqui, né? É, danada. Pois é. Ontem foi anunciado que em meio à recuperação judicial do Cruzeiro, o clube conseguiu entrar em acordo com o goleiro Fábio para pagamento de dívida, né? A dívida milionária, né, Roseli? É, a dívida é milionária que a raposa tem com o atleta, né? O goleiro publicou uma carta aberta em que disse que, abre aspas, aceita os moldes da negociação, compreendendo a real situação financeira do time. Fecha aspas. Fábio também escreveu, abre aspas, não tenho dúvidas que o Cruzeiro está realizando todos os esforços para, dentro do possível, cumprir com seus compromissos. Fecha aspas. O time também respondeu em suas redes sociais. Abre aspas. O apoio de Fábio ao plano demonstra que o Cruzeiro está empenhado a atender seus credores de forma transparente e paritária, observada sua capacidade financeira e as disposições da lei. Fecha aspas. Fábio é o jogador que mais vestiu a camisa celeste na história, 976 vezes, e, em fevereiro deste ano, destinou uma notificação de cobrança ao time pelas dívidas de salários com ele. A dívida total é de 20 milhões, 706 mil, 715 reais. E a forma como será paga não foi divulgada. Olha só, vai ganhar uma bolada aí o Fábio, viu? Não é pouco dinheiro, né? Pois é, isso aí eles vão fazer o quê? Suaves parcelas de um milhão e... 20 suaves parcelas de um milhão e setecentos... Nossa senhora, é muita grana, né, cara? Dá pra comprar uma Ferrari, né? Você tá ficando é doido, dá pra comprar um jato aí, ó. Nossa senhora, 20 milhões, 706, 715, cara. 706 mil. É muito dinheiro, viu? Isso mesmo. Então, mas ele tava ali, né? É devido, né, gente? Ele trabalhou, é devido, tem que pagar mesmo, certo? É, frangou, né? Porque senão o Cruzeiro estaria três anos na Série B, né? Mas... É, é uma forma que o Cruzeiro encontrou aí de fazer o pagamento, né? Pode descontar cada frango que teve, cada gol que entrar. Aí ele tá com saldo devedor pro Cruzeiro agora. Então. Pois é, mas aí a boa notícia é que eles entraram nesse acordo, né? E o Cruzeiro vai poder acertar esse valor aí de 20 milhões com o nosso... Só com o Fábio, né? É, com o Fábio. Todo mundo fica feliz, né? O Fábio fica feliz, o time também conseguiu entrar no acordo, porque querendo ou não, tem que entrar no acordo. Quem trabalha tem que receber pelo trabalho feito. É isso aí. E tudo isso a gente sabe que é feito por vários contratos, passa por uma gama de pessoas ali, um monte de gente. Então, quando é assinado, o time realmente sabe que ou ele precisa ter aquele dinheiro pra pagar o jogador, ou ele vai ter que dar um jeito no final, né? É, tem que pagar, não tem jeito. E foi o que aconteceu. Conseguiram, entraram no acordo, pelo jeito deve ter sido tudo amigavelmente e ele tá tudo bem. É isso aí. E continuando, atualizando o torcedor do Cruzeiro sobre os movimentos do time no mercado, novos jogadores despertaram o interesse da Raposa. O time formalizou duas propostas e ao Atlético Goianiense. A primeira pelo atacante Wellington Rato, como contamos ontem. O Clube Celeste ofereceu para comprar o jogador de 30 anos por valores ainda não divulgados. Já a outra proposta foi pelo lateral direito Dudu. O jogador de 25 anos chegou no time de Goiás em 2020 e é titular da equipe. O Cruzeiro pediu jogador por empréstimo para o Dragão, que ainda aguarda mais detalhes para responder as propostas. Outro jogador que interessa ao Cruzeiro é o atacante Aleph Manga. O jogador que foi destaque no 2022 do Curitiba e recentemente teve 50% do passe comprado por 2 milhões de reais, renovando com o time paranaense por mais dois anos e tem multa de 40 milhões de reais para o futebol brasileiro. Além da Raposa, o jogador interessa ao Vasco, ao América e também a times do Japão e do mundo árabe. Nossa, esse daí tá bem cotado mesmo, hein? 40 milhões? 40 milhões? Aleph Manga. Pois é. Dá pra pagar duas dívidas pro Fábio. Tá doido, moço? Então, aí você entende uma coisa dessa? Pra pagar os 20 milhões, o Fábio vai dividir aí, né? De trocentas vezes aí lá e aí vai e paga 40 milhões nesse. Tá negociando aí, Roseli. Ah, mas, gente, a gente gosta de números divulgados, não é? Pra gente saber quanto cada um ganha. É, ué. Ah, não, tem que divulgar esses números aí. Eu acho que não é. Faz a proposta, Cruzeiro, e manda pra gente um anexo no e-mail. Como é que faz pra gente saber aqui e falar depois? Pois é, e esse jogador já tem 30 anos aqui, o do Atlético-Goianiense lá, né? O atacante Wellington, o rato. Eu ia te perguntar aí, você acha que fecha com o Cruzeiro, o rato? Ah, eu acho que fecha, viu? Ainda não divulgaram os valores aí e tudo, mas eu acho que fecha. Esse daí eu acho que é um dos que tá mais cotados, assim, tem mais interesse aí do time Celeste. Então, eu acho que deve vir sim, viu, Mari? E o Dudu, o lateral direito, Dudu? É, o Dudu, qual Dudu que você tá falando? Gente, esse aí que a gente acabou de falar. Aqui, ó, já a outra proposta foi pelo lateral direito, Dudu, jogador de 25 anos do Goiás. Ah, tá, eu não sei esse daí, eu não sei ainda, viu, Mari? Eu não sei, eu só sei que tá bem conversado aí entre o Cruzeiro e esse atacante, o Elton Rato. É, tá tendo, tá rolando muito movimento agora dos times, né? Muita gente recebendo proposta, uns proposta de vinda, outros proposta só de ida, né? Te dou uma passagem de avião e você não volta mais e tchau. E a gente fica sempre ligado, querendo saber quem os times estão, principalmente o Cruzeiro, porque é um time que tá subindo pra Série A e eu tenho certeza que, assim como nós, a expectativa do torcedor é muito grande pra saber quem vai compor o elenco de verdade. Assim, quando baterem o martelo, o pessoal vai querer saber, vai daquele Google stalkear os jogadores, ver jogadas deles, ver onde cada um jogou e eu acredito que tem muita expectativa aí no time do Cruzeiro pro ano que vem, viu? O importante é que o Cruzeiro tá se mexendo ali no mercado, não tá parado, né? É muito importante ali, vai dar aquela sondada, né? Vamos sondar o fulano de tal, vamos ver qual jogador, vamos ver o lateral, o atacante, pra compor as peças ali que o Cruzeiro necessita, né? Então é isso aí, é bom ver o time se mexendo, se movimentando aí no mercado. É isso aí, na minha época de solteiro isso eu chamava atirando pra tudo quanto é lado. Ah, tá certo, o Cruzeiro tá aproveitando, é a feira pra te falar a verdade, né? Bora ali no intervalo comercial no oferecimento da Cogil. Vamos, opa! Oferecimento Cogil, materiais para construção e acabamento aqui no nosso Onda Esporte. Vem junto depois do intervalo comercial. Onda West. Oi, estamos de volta aqui no nosso Onda Esporte no oferecimento Cogil, materiais para construção e acabamento. Onda West. Bom, por aqui estamos de volta na sua quinta-feira. Roselia Morim, Mari, chegou a hora da gente falar aqui, ó, dos amistosos antes da Copa. Bora? Bora, só se for agora, a gente tá doido pra saber, de seleções jogando, a gente adora. É isso aí. Faltando três dias para o começo da Copa do Mundo, os últimos amistosos internacionais estão acontecendo. Ontem a Argentina goleou o Emirados Árabes por 5 a 0. O destaque foi Di Maria, que mesmo jogando só o primeiro tempo, participou de quatro gols, fazendo dois golaços. Messi também jogou bem, marcou um e deu assistência para outro. Já hoje de manhã, a Suíça, o segundo adversário brasileiro na fase de grupos, perdeu para a Gana por 2 a 0. O time europeu apresentou uma equipe com boas movimentações e trocas de posições, porém, com grande fragilidade defensiva, principalmente em bolas aéreas. Ontem a Alemanha também venceu 1 a 0 sobre a seleção de Oman. E a Suécia fez 2 a 1 sobre o México. Hoje tem mais amistosos. Às 13 horas tem Espanha contra Jordânia e às 15h45 tem Portugal contra Nigéria. Os dois últimos amistosos antes da Copa são amanhã. A Bélgica encara o Egito ao meio-dia. E também, por último, outro adversário brasileiro. Sérvia joga contra o Bahrein às 13h. Portanto, está aí os últimos amistosos antes da Copa do Catar. Pois é, a Argentina se saiu bem. E vou te falar uma coisa, viu? Estou achando que a Alemanha está escondendo o jogo. Porque, gente, 1 a 0 de Gana. Escondendo o leite. Ah, eu acho que ela está escondendo o jogo. A não ser que só tomara que a seleção alemã não esteja vindo tão bem assim, né? Mas a gente não sabe, não vimos ainda. Pois é. Ô Mari, sabe eu? Não, mas foi a Suíça, né, que jogou com o Gana. A Suíça é o... Ah, peraí, 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 peraí. Não. Cadê a Alemanha aqui? É a Suíça que é contra... Que é o primeiro adversário do primeiro jogo do Brasil, é a Suíça, né? Maravilhoso, né? Falaram que está aí. A Alemanha jogou contra o Oman lá, o time de Oman, a seleção de Oman. Isso. Cadê? Deixa eu achar aqui para ver quanto foi. Venceu com 1 a 0. Então, 1 a 0, magrinho, para a Alemanha. Imagina, fez 7 no Brasil. Pois é. Então, a Suíça, que é o segundo adversário do Brasil, perdeu para a Gana, né? E eu acho que Gana não é tão assim, não tem, né? Então, acho que Suíça vai ser fácil o Brasil passar por ela aí. O que você acha? Ah, eu acho que vai. Deixa eu falar uma coisa para você, Roseli e Mari, e para os nossos ouvintes e espectadores. Mas o FIFA, né? Aquele jogo, o game de futebol, eles sempre cravam um campeão da Copa ali. Sempre cravam. E dessa vez, eles estão apostando na Argentina, velho. Pois é. Eu já vi vários programas de esporte por aí com pessoas também apostando na Argentina. Ah, não. Já vi. Eu tenho fé no Brasil. É, eu também, eu também vou torcer para o Brasil, é lógico. Eu vou cravar no Brasil. Eu também vou torcer sempre para o Brasil. Eu estou te contando que tem pessoas aí que, né, tem um conhecimento mais aprofundado ali, digamos assim, que eles vão lá e apostam. E geralmente, nas últimas aí, o FIFA lá, o jogo, a FIFA, né? E aí, esportes, the game, eles acertaram aí, né? Você sabe que quem sabe tem também uns palpites muito bons para o que vai acontecer no futuro? É, o cara que faz os Simpsons também. Inclusive, o negócio da Alemanha já tinha lá. Pois é, cara. Tinha num episódio de muito tempo para trás, o Brasil perdendo da Alemanha por sete. Tô boba. Sim, ele sempre acerta as previsões. Ele deve ser meio bruxinho, não sei o que. Deus me livre, que bruxaria é essa? Se alguém já achou aí, se tem algum episódio dos Simpsons falando da Copa de 2022. A Márcia Sensitiva estava lá fazendo parte do Simpsons. Deus me livre. A Márcia Sensitiva maravilhosa. Para de ser doida. Para de ser doida. Ô, Mari, e vamos continuar falando da Copa, mas agora quem vai falar é o Neymar, né? É isso mesmo. O Neymar concedeu uma entrevista ao jornal The Telegraph da Inglaterra e falou das expectativas brasileiras para a Copa do Mundo e quais seleções ele acha que são as favoritas. Abre aspas. A Copa é uma caixa de surpresas. Existem seleções não acreditadas que acabam indo bem longe, mas acredito que os favoritos são a Argentina, Alemanha, Espanha e França. Acho que eles quatro juntos com o Brasil têm total condições de chegar à final. Fecha aspas. Perguntado de sua relação com o Messi, Neymar disse que às vezes brinca com o argentino. Abre aspas. A gente conversa muito pouco sobre isso, mas às vezes falando sobre nós cruzarmos na semifinal ou na final. Falo com o Messi que vou ganhar dele e ser campeão e damos risadas. Jogar com ele e com o Kylian é um prazer enorme. É sempre bom jogar ao lado de grandes, dos grandes. Sempre preferi isso porque a chance de ganhar é maior. Fecha aspas. Sobre as expectativas de carreira, o Camisadeus respondeu que espera ainda jogar outra Copa. Abre aspas. Copa do Mundo é meu sonho maior. Vou ter mais uma oportunidade e espero conseguir na minha carreira conseguir coisas além da minha imaginação. Então, se acabasse hoje, eu ainda seria a pessoa mais feliz do mundo. Fecha aspas. Por último, sobre a pressão de ser o principal jogador de uma seleção com a tradição brasileira, Ney falou. Abre aspas. Eu tento ser o mais pé no chão possível para ser normal. Tenho amigos e família como todo mundo. Eu sou um ser humano com sentimentos. Às vezes acordo triste, outras vezes muito feliz. Meu amor é tão aleatório quanto o das outras pessoas. Mas não sinto muita pressão e uso isso como força. Tenho muito orgulho de quem me torner como pessoa e jogador. Fecha aspas. Tá aí o nosso garoto Ney, né? Ele tá com, como se diz, com sangue nos olhos, meu amigo. Vem pra Copa aí e eu espero que ele possa dar o melhor de si em campo junto com seus outros companheiros e que a seleção, que seja mais uma favorita aí, é uma favorita a vencer o título. E eu gostei do que o Neymar falou porque foi a mesma coisa que nós aqui no Onda Esporte falamos das equipes, das seleções favoritas. Argentina, Alemanha, Espanha e França, né? É, e o Brasil. E o Brasil, não tirando o Brasil, lógico. E a Itália não tá dessa vez, senão eu ia colocar a Itália junto com essa galera aí. A Itália tem muita tradição, né? A Itália dessa vez não se classificou, então... Penso na Itália, eu lembro do Bádio. Mas vamos dar um beijo pro Bádio. É, beijo pro Bádio. Um grande beijo pra você. Eu lembro também, porque foi tradição, tradição, mas desde o Bádio eu acho que a Itália, entendeu? Não é mais a mesma, né? Tá chutando a bola igual o Bádio. Ele que tá treinando o time italiano. A Itália ficou mesmo a torre de Pisa, ela ficou bem tortinha. Ficou tortinha, meio pendendo, assim. É, tá meio caída. Meio caidinha, isso mesmo. Mas um grande beijo pra você, Bádio, que fez a nossa alegria em 94. Se não fosse você, meu querido, beijo. É, beijo. Valeu, Bádio. Acerto, então vamos falar da NBA, ô Mari? Bora, assisti ontem um jogaço. Um dos maiores times da NBA, o Brooklyn Nets, está em crise na atual temporada. Venceu apenas seis dos 15 jogos disputados e tem passado por polêmicas. Cary Irving, primeiro, não quis se vacinar contra a Covid, depois publicou um vídeo com opiniões antissemitas e não quis se desculpar. Após o time anunciar que suspendeu o atleta por um ano, ele se desculpou. Há duas semanas, o time também anunciou a saída do técnico Steve Nash, que comandou a pré-temporada da equipe e semana passada confirmou que o interno Jack Voo foi efetivado para comandar a franquia durante a temporada 2022-2023. Por último, o principal jogador do time, Kevin Durant, pediu para ser transferido por não concordar com as atitudes administradas pela equipe. O astro deu entrevista e falou das discordâncias que tinha com o antigo treinador. Abre aspas. Sem desrespeito. Mas o que você espera desse grupo? Você espera que ganhemos porque eu estou aqui. Você espera que joguemos bem porque o camisa 7 está por ali. Eu fui a eles e disse, eu não gosto do modo como estamos nos preparando. Eu não gosto de shoot-around, que é um modelo de treinamento. Eu gosto de treino. Preciso demais. Eu quero trabalhar em mais coisas. Me dê responsabilidades. Pergunte ao Steve Nash. Pode ligar para ele agora. Eu dizia, preciso de mais treinos específicos. Nós precisamos treinar mais. Eu não sentia que a gente tinha coisas como boa preparação e boa energia para iniciar uma química de equipe de verdade. Fecha aspas. Durant também falou sobre as polêmicas envolvendo um amigo pessoal e colega de NETS, Carrie Irving. Abre aspas. Muita gente diz que eu não sou um líder porque não falei para a Carrie se vacinar. Ou por não ter criticado o Carrie por sair do time e viver sua vida. Eu não irei falar para um homem crescido como ele deve viver sua vida e dissecar suas opiniões. Ou como ele pensa sobre as coisas. Fecha aspas. Pois é. O cara foi categórico aí, né? Pois é. Ele é um dos melhores jogadores da liga toda, da NBA, né? E eu acho muito legal essa parte dele falando, eu quero treinar. Eu quero treinar mais. Eu quero jogo específico. Porque a gente está vendo que está refletindo no time esse novo tipo de treinamento que não está dando certo. Não está dando certo. É um time gigantesco. Um time de Nova York. Um time que tem muita grana injetada nele. E não estão entregando os resultados esperados. E isso, um dos jogadores, lógico, o Carrie Arvin. Eu acho que o time agiu muito bem de afastá-lo mesmo por um ano. Porque o que ele falou, o que ele fez, é assim, indescritível. É de um horror terrível. E agora tem ainda mais uma coisa pior que é ele não ter se vacinado. Então, eu acho que está muito certo mesmo. Polêmico ele, né? Polêmico. Polêmico. Mas, quem está querendo treinar, quem está pedindo por treino, o cara chegou para o jogador, falou para o técnico, né? Me deixa treinar, me dá outros treinos. Ele está disposto. Agora, o resto do time tem que estar disposto também. E o novo técnico também devia se ligar. Porque se perder ele, já era o time. Não tem. Já parece que não está muito legal, né? Pois é. E se ele sair mesmo, que ele está pedindo para ser transferido. Se ele sair, aí já era. Não adianta nem tentar jogar, porque os outros times estão muito fortes. Eu assisto muito NBA, eu gosto muito de basquete. E assim, os caras estão vindo com tudo mesmo. E se você coloca um jogador desse à disposição, obviamente, vai fortalecer a concorrência, né? Na hora. Na hora. E é interessante também o técnico ouvir a experiência do cara. Pô, ele é o melhor. Considerado o melhor jogador. E está ali com os outros. E o outro está chegando agora. Então, vamos ouvir, né? Vamos ouvir. E acatar aí, poxa. O cara quer treinar mais. E ele é aquele cara que realmente coloca, ele enquadra, ele manda assim, ó, 20 pontos em 3 minutos, ele faz 20 pontos. O cara joga muito mesmo, entendeu? Muito famoso. E assim, é um dos principais nomes. A NBA, ela é muito também, além do esporte, ela é um show, né? Ela é um show de dinheiro, um show no estádio. É um show em tudo. Tanto que você assiste, tem muitos intervalos, porque eles não dão conta do tanto de anunciantes que tem. E assim, se ele perder um nome desse peso, até os torcedores do time também dão uma desencanada, entendeu? Porque é igual você ter um Hulk e perder o Hulk na outra temporada. O próprio torcedor já espera que não vai dar tão certo. É, se aqui no Brasil a gente tem a modalidade do esporte, né? Como um esporte gigantesco, nos Estados Unidos a NBA toma o lugar disso, né Mari? É, é gigantesco. É o esporte tradicional deles, é o basquete, né? Pois é. Fechando mais uma edição do nosso World Sport no oferecimento da Cogil. Materiais para construção e acabamento, Roseli. Bora? Bora, bora sim. Um abraço, Gabs. Um abraço, Mário. Um abraço a todos aí do outro lado. Até amanhã, meio de meia. Um beijo, Roseli. Obrigada. Um abraço para você, Gabs. Valeu pela companhia. Um grande beijo para todos vocês aí do outro lado. Obrigada, viu, pessoal, por terem participado, mandado tanto carinho para a gente. Amanhã, nove horas da manhã, estamos de volta com o Sextou da Onda, bebê. É isso aí. Um grande abraço a você, ouvinte e espectador da Onda Oeste, que é motivo de muita alegria, muito privilégio para a gente aqui na nossa multiplataforma, tá bom? Um forte abraço para você. Amanhã tem mais Onda Esporte com mais informações a partir do meio-dia e meia. Vem aí, André Pança. E o Tamo Juntinho aqui na Onda Oeste. Fica com o Pança aí das 13h às 16h.